Leigas, consagrados do Instituto, irmãos e irmãs todos. Tem razão a igreja quando chama a esta celebração da Vigília Pascal, a mãe de todas as vigílias. Olha, e a vigília tem mãe. A mãe de todas as vigílias, não tem outra como esta. Vai ter outras, mas não como esta. E nós vivenciamos esta vigília, esta grande vigília da Páscoa como enamorados. Como falou o mesmo Jesus no Evangelho. A vigília se faz com as lâmpadas acessas, com o cinturão bem apertado e em oração. Nesta noite, acendemos as lâmpadas, não apertamos o cinto, mas sim, demos cotovelaços, beliscões, isso é parecido. Manera de estar em atitude, em atzal, para o serviço, para ouvir. Mas antes do mais, esta noite tem sido e ainda é uma noite de oração. Na escuta da palavra, acompanhando devagarinho, desde o primeiro instante em que o mundo existiu, até o grande momento em que o mundo novo foi inaugurado na gloriosa ressurreição de Cristo. E nós, já seguindo o fio da meada, vimos como Deus, o que procurava no projeto que vem do seu coração, era ter conosco, primeiro como amigo, como Abraão, depois como um esposo, e depois, finalmente em Jesus Cristo, entrando em nós, inhabitando-nos, dando-nos o seu coração, morando nós e nós dentro dele, fazendo-se uma coisa com nós. Isto foi o que proclamou São Paulo, na carta aos romanos, quando ele diz que, pelo batismo, nós mergulhamos de tal maneira, na pessoa, já não só nas águas, já não mergulhamos nas águas, mergulhamos na pessoa mesma de Jesus Cristo. Neste mergulho, nós fomos sepultos, sepultados nele, participamos da sua morte, e com ele ressurgimos, para uma vida nova. Então, já não é só o amigo, é o esposo sim, mas este é o momento da comunhão profunda, da realização, da aliança no amor com Deus. E Jesus realiza este momento alto da história da humanidade, da história de toda a criação, a história do universo, começando bem embaixo. Na manhã de hoje, nós estávamos no silêncio, agora é o momento do grito. Na manhã de hoje, todos nós estávamos, ainda como numa tristeza, porque estávamos acompanhando Jesus, que descendeu aos infernos, descendeu às profundezas, até o mundo dos mortos. E é de lá, que Jesus ressurge, Jesus levanta-se do mais profundo, levanta, levanta, levanta a vida, daquilo que estava morto, daquilo que estava afastado, daquilo que estava corrompido, e Jesus agora levanta, e cria-se este mundo novo, com Ele. E São Paulo diz claramente, que quem com Jesus, há morto, há participado com Ele, deixou que Jesus, se curvasse, e levantasse a sua vida, das profundezas, com Ele agora, vive, ressuscitado. Nós temos em nós, a vida de Cristo, circulando dentro de nós, nas nossas veias, pelo batismo. Uma circulação, preciosa, de vida e de amor. A vida de Deus em nós, a vida de Jesus Cristo, pela força do Espírito Santo, que gerou, gerou, a vida de Cristo ressuscitado. Como diz o mesmo São Paulo, também duas vezes. E como é que o Evangelho de hoje, entrega para nós, esta experiência? Como é colocada, em nossas mãos, como é que é colocada, dentro dos nossos corações? Temos, três momentos, no Evangelho de hoje. No Evangelho de Marcos, capítulo 16, versículos 1 a 8. Eu sempre digo as citações, porque eu espero que depois, você, hoje vai sair da vigília, tão feliz, que não vai dormir. E então, vai repassar, todas as leituras, quero ler de novo, a quarta leitura, que mais gosto do Padre Fidel, eu vou ler a sétima, aquela do coração novo, eu vou repassar aquela da criação, o do coitado Abraão, coitadinho, que lhe pediram o filho, ou vou tirar as chinelas, vou passar o mar vermelho, no banheiro, não sei, podem fazer como quiser. Eu digo, por isso dou as citações, para que cada um, volte a ruminhar, esta riqueza, do banquete, da Palavra de Deus, que hoje nos alimenta. Mas no Evangelho, Marcos 16, 1 a 8, nós temos como protagonistas, junto com Jesus, evidentemente, que é o ressuscitado, quem hoje é celebrado, as mulheres, as mulheres. E as mulheres, aparecem em três situações. Três momentos, da história das mulheres, na manhã, bem cedinho, da ressurreição, quando já começava o novo dia, o primeiro dia da semana, aparecem, entram no cenário, últimos personagens, final da nossa história, é encenada por mulheres. pelas mulheres. Primeiro momento, as mulheres preparam os perfumes. O primeiro momento, é um momento importante, e precisa reparar, o que acontece aqui, com as mulheres. Quando uma pessoa, está passando, por uma ruptura, uma perda, uma situação de duelo, como se diz em português? Quando alguém está triste, porque perdeu alguém, como se diz? Como é? Muito. Isso, está bom. As mulheres, sentem este rompimento de Jesus. E o que fazem elas? Como resolvem este momento, do vazio de Jesus? O amado não está. O que fazer? As mulheres, juntam-se. Primeira lição. As mulheres, juntam-se. Eu já conheci, comunidades, que quando já não está mais o chefe, dispersam-se. Quando já não está mais, quem provocou tudo. Conheço famílias, que quando morrem os pais, os irmãos, já não voltam mais a casa, ou voltam pouco, pela saudade, ou porque já não tem sentido, porque era pelos pais, que pisavam na casa. Conheço também, ao menos dois casais, que perderam um filho, o único filho, os primeiros dias levaram bem, e depois, perdeu sentido o casamento. como, como levaram à frente, estes três dias de perda, as mulheres, particularmente o tempo final, juntaram-se. não se dispersaram, como fizeram os outros discípulos, cada um pelo seu canto, cada um, para chorar no seu rincão, no seu traveseiro. Não, elas deram-se apoio, entre elas. Por quê? Porque havia, uma cola, como se chama aquilo que pega, o papel? Havia um colamento, uma colagem, uma, bom, uma cola. Havia um cemento, que, juntava elas, um cemento, se diz? Bom, aquilo que pega, e era, o amor de Jesus. Isto, não se fazia, normalmente. as mulheres, juntaram-se, porque o amor, que Jesus, tinha, lhes tinha dado, estava aí. E por isso, levaram a frente, estes dias de tristeza, de uma maneira diferente. Juntas, juntaram-se, não para culpabilizar a ninguém, não, juntaram-se, compartilharam as tarefas, o serviço, você vai, você vai procurar perfume, você vai procurar um lençol, você vai procurar flores, você vai, entre elas, falavam em Jesus. Falavam em Jesus. Estavam preparando as coisas, para o quê? Para Jesus. Para Jesus. Jesus, era, o cemento, era, não conheço a palavra, o, 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 o que cola, o colador, o, essa coisa, aquele, que juntava, elas. E parece, um dado simples, muito simples, mas, muito importante. Nos dias, de vazio, nos dias, de perda, como é que nós, levamos a frente, a situação? as mulheres, as mulheres, já vemos, se juntaram, se queriam ainda mais, ainda mais, deram-se apoio, uns às outras, e até nós conhecemos os nomes, os nomes destas mulheres, até os nomes sabemos, a Madalena, a Maria do Tiago, a mãe do Tiago, lembram? Tiaguinho, lembra? irmão Roberto, que se chama, irmão, Gustavo, o Tiaguinho, a mãe do Tiaguinho, todo mundo, a mãe do Tiago, é, pronto, ou quem diz, a mãe do Gerardo, todo mundo conhece, quem é que não conhece? É do Elias. E a terceira, a Salomé, até os nomes, falam alto, não diz, não diz, uma turminha de mulheres, não, não fala assim, não fala desse jeito, fala com nome próprio, com nome, eles têm nome, Madalena, a Maria, a mãe do Tiaguinho, e a Salomé, as três juntaram-se, deram-se apoio, e bom, e então, a história vai para frente, e vem o segundo momento, as três, vão juntas, madrugam, isto da madrugada, me lembra uma coisa, acho que, na minha vida, tinha madrugado tanto, e ainda não era Páscoa, olha, meu Deus do céu, se agora que chegou Páscoa, ainda tenho que madrugar, como vai ser isso? Não vai ficar Padre Fidel, para a missão, lá na Colômbia? Bom, as mulheres madrugaram, e não eram a irmã, a irmã, como se chama, a irmã, que tem cara assim, de anjo, a irmã Raquel, que tem cara de anjo, a irmã Joana, a irmã Miriam, que todas as manhãs, estão sempre aí, a irmã Suzana, que sempre me está lembrando o tempo, a mim, porque as outras não dizem nada, só comigo, só comigo, vai ser a irmã dos meus pesadelos, as mulheres madrugam, e este é um sinal importante, é o amanhecer do novo dia, não é casualidade, é o amanhecer do novo dia, quando as mulheres chegam, ao túmulo, à tumba de Jesus, encontram, abriu-se, eu não vi, era uma, irmão preparou isso, para sorpresa, olha, tu como as mulheres, é mesmo, eu não me esperava isto, bom, meu Deus, a pedra, estava rolada, encontraram um buraco, porque a resurreção, de Jesus, é assim, Jesus é um semente, que foi julgado a terra, o semente, rompeu a casca, abriu-se, como a casca do ovo, e nasceu novo, é essa casca, que abriu, e germinou, germinou, ressuscitou, germinou a vida, mas as mulheres, ficam assim perdidas, sem compreender, o que foi, o que aconteceu, bom, elas, elas não sabiam, bom, sabe porquê, sabe porquê, eu não vi, porque havia muita fumaça aqui, se não eu teria visto, porque eu vejo tudo, mas nesta vez não vi, porque botaram fumaça, para me dar, para me sorprender, ah, já entendi, os truquinhos dos irmãos, são sabidinhos, sabidoria demais, sexta leitura, tem demais, sexta leitura, sabidoria, e as mulheres, ficam sem jeito, bom, e isto, o que foi, o que foi, discernimento, o que foi, e então, neste momento, momento número dois, o primeiro, estavam juntas, deram-se apoio, momento número dois, o anúncio, da ressurreição, o que aconteceu, duas palavras, um jovem, o evangelho de Marcos, não fala em anjo, era um anjo, pela maneira como estava vestido, não pode ser uma outra coisa, porém, chamou de jovem, diz, um jovem, revestido, ele, de um branco, aliás, luminoso, portanto, um personagem, uma personagem celestial, antes da morte de Jesus, um jovem, em grego se diz, neaniscos, um jovem, um jovem, neaniscos, quer dizer, uma pessoa, na idade das escolhas, quando você faz as primeiras escolhas, quando tem 15, 17, 20 anos, e você toma as primeiras decisões, que marcam a vida, em grego se diz, neaniscos, tradução, jovem, um jovem, na sombra, das oliveiras, no horto das oliveiras, soltou, soltou o manto, renunciando, claudicando, da sua vocação, preferiu, sair nu, a continuar, como discípulo de Jesus, participando, da sua paixão, depois, Jesus, quando chega, ao calvário, elevado calvário, é despido, de novo o manto, é despido, e é crucificado, nu, ou quase nu, mas, três dias depois, nos encontramos, de novo, com um jovem, e um jovem, envolvido, por Deus, na sua glória, imagem, imagem da ressurreição, imagem do homem novo, que é, quem anuncia, o novo, que aconteceu com Jesus, e este jovem, diz para as mulheres, não está aqui, ressuscitou, são duas palavras, o anúncio, mais curtinho, do ano, não tem noticiário, possível, para isso, noticiário, precisa falar, 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 não, são duas palavras, e falou tudo, tudo, não está aqui, ressuscitou, pronto, vamos dizer, essas duas, as duas palavras, a palavra poderosa, da nossa fé, duas palavras, duas frases, uma, não está aqui, e vamos, vamos mostrar lá, o sepulcro, vamos mostrar para lá, levante a mão, assim acorda, e lembra também, não está aqui, não está aqui, não está aqui, não está aqui, ressuscitou, ressuscitou, olha, quando diz ressuscitou, o que faz com a mão? O que faz com a mão? A resposta, tem a irmã Maria Letícia, que é criativa, faz assim, está vivo, está vivo, primeiro, não está aqui, segundo, ressuscitou, de novo, não está aqui, ressuscitou, e há uma palavra que não está aí, no evangelho, mas vamos acrescentar, aleluia, não está aqui, não está aqui, ressuscitou, aleluia, de novo, não está aqui, ressuscitou, aleluia, e vem o terceiro momento, fim da história, ou melhor, o começo da história, o fim do evangelho, e o começo da evangelização, o jovem, o anjinho, não sei como dizem, um anjo jovem, não sei, bom, o anjinho, diz para as mulheres, duas coisas, que são, o fundamento, da vida da igreja, duas coisas, que são, o fundamento, da vida da igreja, e que é a razão, pela qual, nós estamos aqui, primeiro, vão, primeira palavra, vão, 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 ripag, se diz em grego, ripag, ripag quer dizer, prenda, acenda os motores, assim como fizeram hoje, acenda os motores, e vão, e vai, não, é que desse jeito, por isso, aprendam o grego, estudem o grego, é fácil, se vocês, se vocês, se vocês, se vocês, se vocês, se vocês, lá na igreja, até as crianças, falam grego, não tem problema, fácil, fácil, menino, ripaguei, meta, pise, como se chama, pise o acelerador, e vai, o primeiro verbo, vão, quer dizer, a evangelizar, ninguém, ninguém mais fica aqui parado, ninguém mais fica aqui, mirando o tumbo, nem enfeitando coisa, evangelizar, vão, e vão dizer, vão dizer, não é que vão, não, vão falar, vão dizer, seria muito lindo, que hoje, antes, do fim, desta celebração, desta vigília, você pega o celular, sem distração, e mande uma mensagem, um whatsapp, para alguém, um amigo, que não está, nas coisas da igreja, e você vai lhe escrever, tem uma, uma grande notícia, ressuscitou, e deixa ele perdido, faça, faça, você tem um celular aí, vamos fazer agora, pega o celular, pega o telefone, pega o telefone, procura aí na lista, alguma pessoa, qualquer um, não a mãe, a sua mãe, é crente, e a sua mãe acredita, por isso você está aqui, a sua mãe não, nem a sua irmã mais velha, não, essa é, é muito piedosa, tampouco, tampouco, procure o celular, procure, lá na lista dos contatos, já, agora mesmo, e mande, a notícia, espalhe, viralize, a notícia, escreva para ali, tem uma boa notícia, ressuscitou, e nesse momento fecha, pronto, está fazendo, já, faça, faça, evangelize, terceiro momento, vão, vão, de todas as formas possíveis, como for, como, como for possível, sempre, vamos anunciar, vamos, embora, embora, todo mundo, todo mundo, espalhar a notícia, mas as mulheres, vão com uma segunda missão, uma segunda função, primeiro, tem que ir, e falar, segundo, tem um lugar, tem um lugar, Jesus, congrega, aos discípulos, que estavam dispersos, na Galileia, vão, dizer, para eles, que o mestre, vai na frente, vai na frente, quer dizer, volta, a chamar vocês, vocês, que deixaram, a vocação, vem para cá menino, eu te chamo de novo, vem, vem para cá, eu não deixo perder ninguém, venha menino, mas, na Galileia, a segunda palavra chave, Galileia, Galileia, é o lugar, onde tudo começou, na Galileia, estavam as casas, estavam as famílias dele, todos eles, eram Galileus, todos eles, eram da Galileia, na Galileia, foi onde passou, o maior tempo, Jesus em missão, três anos, foi na Galileia, Jesus subiu a Jerusalém, foi para morrer, foi uma viagem curta, Galileia, a Galileia das crianças, a Galileia dos velhinhos, a Galileia dos paralíticos, a Galileia das viúvas, a Galileia de pescadores, a Galileia dos cobradores de impostos, a Galileia de governantes, dos herodes, Galileia, qual é a tua Galileia? Qual é a Galileia, onde o Senhor, te manda, a evangelizar, aliás, não só evangelizar, o mestre, o mestre, vai na frente, para quê? Para reunir de novo, a sua comunidade, e depois que eu ressuscitar, eu, irei na frente, e vos congregarei, porque o pastor, quando é ferido, as ovelhas, são dispersas, mas depois da ressurreição, congrega de novo, o seu rebanho, quem é, quem são, as que congregam, a igreja, as mulheres, vão, e façam, congregação, façam, comunidade, quando, quando, eu escuto por aí, vamos, vamos evangelizar, eu digo, primeiro passo, falta o segundo, o segundo, é formar comunidade, formar a família, o povo de Deus, como estamos nós, evangelizando, terceiro momento, a missão, primeiro momento, dar-se apoio, nos dias, difíceis, segundo, ouvir, o anúncio, que vem de Deus, com duas palavras, não está aqui, ressuscitou, terceiro, não guardar, para si, a notícia, espalhar, evangelizar, com duas ações, uma, ir, procurar, vão, e dois, reúnam, em Galileia, congregam, na frente irá Jesus, não as mulheres, nem os discípulos, Jesus, mas tem alguém, que forma, que reúne, que congrega, aos irmãos, que estavam dispersos, meus queridos irmãos, isto que nós, hoje estamos a viver, que é tão bonito, que agora, entre, em cada um de nós, como as mulheres, sempre, solidariedade, e apoio, como as mulheres, ousamos, a notícia, com sorpresa, como as mulheres, do primeiro dia, com os quais, a igreja nasceu, evangelizar, e congregar, a comunidade, dos discípulos, de Jesus, e o nosso anúncio, continuará, ressoando, gritando, uma e outra vez, nossa, como é? Não, está aqui, ressuscitou, aleluia, misericórdia, meu Deus, de o teu povo, que está cansado, não, não está cansado, não é normal, de novo, com força, não está aqui, ressuscitou, força, aleluia, de novo, não está aqui, ressuscitou, aleluia, e agora vamos dizer, três vezes, aleluia, 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 não está cansado,